Fala, pessoal! Carrapato Estadão mais uma vez aqui na porta do condomínio do Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A gente recebeu a informação de que o médico do Bolsonaro, o doutor Luiz Macedo, está vindo para cá ainda pela manhã para fazer os últimos exames no candidato. A gente vai saber se ele vai poder ir a debate, se ele vai ter alta médica. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Olha, o médico do Bolsonaro, Luiz Macedo, acabou de chegar aqui na casa do candidato. Deve falar com a imprensa na saída. Olha, pessoal, o médico do Bolsonaro saiu correndo aqui do condomínio do candidato, não falou com a imprensa, não consegui nem registrar o carro dele saindo de tão rápido que ele saiu. O coordenador da equipe médica de Jair Bolsonaro, Antônio Luiz Vasconcelos Macedo, que é oncologista, mandou uma mensagem aqui para a imprensa com um boletim médico da avaliação que ele fez agora pela manhã. Eu vou ler aqui a nota para vocês. O boletim diz o seguinte. O candidato à presidência Jair Bolsonaro foi submetido hoje à avaliação médica multiprofissional de exames de imagem e laboratoriais que se mostraram estáveis. Apresenta boa evolução clínica e a avaliação nutricional evidenciou melhora da composição corpórea, mas ainda exige suporte nutricional e fisioterapia. Ou seja, a gente não sabe se o Bolsonaro teve alta ou não e também não sabe se ele vai poder ou não participar dos próximos debates. A gente vai ficar aqui aguardando o posicionamento oficial da campanha e assim que eu tiver esse posicionamento, a gente sobe outro vídeo para vocês.